A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunico o recebimento da seguinte correspondência. Em meio do senhor Luiz Fernando Ribeiro, encaminhando por meio do fale com as comissões, sugestão de tema a ser debatido por essa comissão. Em meio do senhor Vinícius Leandro Neiva, encaminhando por meio do fale com as comissões, sua opinião sobre o projeto de lei número 3.504 de 2022. Ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado em 12 de 1 de 2024. Ofícios da Caixa Econômica Federal, publicados em 12 de 2 de 2024. Ofício do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado em 20 de 12 de 2023. Segunda parte da ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A reunião está suspensa por alguns minutos. Projeto de lei 58-2019, primeiro turno, torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade, que oferece atendimento pediátrico em regime ambulatorial. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Orgão Andrade. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Orgão de Andrade. Muito obrigado, senhor presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 58-2019 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orgamentária, apresenta o relatório. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição empígrafe torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade, que oferecem atendimento pediátrico em regime ambulatorial. A proposição foi aprovada no primeiro turno da fórmula substitutiva número 1, retorna agora este órgão colegiado para dele receber parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos regimento interno. Em observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em tela pretende tornar obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial e de internação. O vencido em primeiro turno ajustou a proposta a fim de consolidá-la na legislação estadual sobre os direitos dos usuários das ações dos serviços públicos de saúde. Conforme manifestação desta comissão no primeiro turno, consideramos que o vencido não traz impacto ao erário, uma vez que não cria despesa por si, mas dispõe que a criança internada em unidade hospitalar tenha facilitado o acesso à brinquedoteca da unidade, quando houver. Por fim, faz-se necessário ressaltar que o momento para autorização de despesas como instalação de brinquedoteca é aquele da discussão, nesta casa, da lei orçamentária anual do plano plurianual de ação governamental. Conclusão. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 58 de 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2024. Obrigado, deputado Orgal. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 392 de 2023, segundo turno. Altera a lei número 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Autor, deputada Maria Clara Marra. Relator, deputado Rafael Martins. Não se encontra. Redistribui a relatoria para... Para a deputada Lohana. Indago a deputada Lohana se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Bom dia, presidente. Deputado Zé Guilherme. Cumprimentar os outros deputados presentes. O parecer para o segundo turno do projeto de lei número 392 de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, altera a lei 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, e retornou este órgão colegiado para receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A proposição em análise tem por objetivo alterar a política estadual de atendimento à mulher vítima de violência, de forma a inserir no artigo 4º da lei, parágrafo único com o seguinte comando. Os empregadores que captarem mão de obra cadastrada no Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência de que trata o inciso 7º deste artigo gozarão de incentivo fiscal relacionado a desconto na alíquota do ICMS. Amplamente debatido em primeiro turno, o projeto foi aprovado na forma de substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que aprimorou o escopo do projeto original, na medida que inseriu uma nova ação na política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Conforme a manifestação dessa comissão em primeiro turno, consideramos que a implementação da medida constante no substitutivo número 2 não contraria legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial à Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, acreditamos que a alteração proposta no referido substitutivo aperfeiçoa a legislação estadual referente ao atendimento à mulher vítima de violência, visto que busca, em última análise, incentivar o acesso por parte dos empregadores ao banco de empregos para mulheres vítimas de violência e, por conseguinte, aumentar o número de mulheres contratadas. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos em pensilho ao prosseguimento da proposição sobre análise nessa Casa. Sendo assim, somos pela aprovação do projeto de lei nº 392 de 2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, a seguir redigido. É isso, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Em discussão, parecer. Em cessa discussão. Em votação, parecer. As deputadas, os deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei nº 1.840 de 2023, primeiro turno. Altera a lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual no âmbito dos programas sociais que especifica. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, o projeto em epígrafe visa atualizar em face do vigente PPAG 2024-2027, a lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. A proposição foi examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Na fase de discussão, o projeto em primeiro turno foram apresentadas em plenário as emendas 1, 2 e 4 de autoria do deputado Ricardo Campos, as quais vem a esta comissão para delas receberem parecer. No termo do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. A proposição em tela pretende atualizar o anexo-lei nº 18.692, de 2009, que contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública e estadual durante o período eleitoral. Incluído na hora do dia para discussão e votação no plenário em primeiro turno, o projeto é receber emendas 1, 2 e 4, as quais passamos a analisar. A emenda 1 acrescenta a linha A do item 5º do anexo, a inspeção, kit de irrigação, maquinários e outros equipamentos agrícolas não especificados, após o termo motor por bombeamento de água. No mesmo sentido, a emenda 2 acrescenta a linha B do item 5 do anexo-expressão, consórcios multifinalitários públicos, consórcios intermunicipais e associações comunitárias, após o termo em entidades representativas de agricultores familiares e municípios. Já a emenda 4 altera o objetivo social da atenção especializada. Destacamos que a proposição em análise busca somente atualizar a descrição dos programas constantes no anexo de lei 18.692 de 2009 e adequar a legislação vigente à nova redação, uma vez que eles já encontram previsto na LOA e no PPAG em tramitação. Deste modo, tendo em vista que a Lei Federal 9.504 de 1997 determina em seu artigo 73, parágrafo 10, que fica proibida, no ano de ser realizada a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública e que uma de suas exceções é a execução de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, não cabe a apresentação de emendas que visem alterar o previsto nas leis orçamentárias, uma vez que os anexos apenas detalham o previsto no instrumento. Em face ao exposto, opinamos pela rejeição das emendas 1, 2 e 4, apresentadas em plenário, projeto de lei 1840-2023, primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 779-2019, primeiro turno. Altero o inciso terceiro do artigo terceiro da lei 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre a propriedade de velhice, automotores e PVA. Deputado Cristiano Silveira, relator do deputado Rafael Martins, se encontra, redistribuiu a relatoria para o deputado João Magalhães. Indaga o deputado se está em condições de emitir o parecer. Com a palavra o deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei 779-2019. Doutor e deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei e análise altera a redação do inciso terceiro do artigo terceiro da lei 14.937, de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA e, no caso dispositivo, que visa alterar suas hipóteses de isenção. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Defesa da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, com a finalidade da realidade da matéria na forma original. Em seguida, a Comissão de Mérito aprovou a matéria na forma do substituto número 1 que apresentou. Compete agora esta comissão emitir o parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentais de proposição em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, a linha C e D do Regimento Interno. Em conformidade com o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 173, do Regimento Interno, foram anexados ao projeto de lei e análise, por semelhança de objeto, o projeto de lei 925, de autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei 2852, de autoria do deputado do professor Wendel Mesquita, o projeto de lei 3.522, de autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei 3.534, de 2022, e o deputado Elismar Prado, ao qual, por sua vez, foi anexado o projeto de lei 3.922, de autoria do deputado do professor Cleito, e, mais recentemente, o projeto de lei 1.923, de autoria do deputado Beatriz Serqueira, e, finalmente, o projeto de lei 1.69, de 2023, de autoria do deputado Jean Freire. Presidente, esse projeto é de suma importância, que visa atender os adquiridos de veículo motor que têm deficiência auditiva. Então, nós entendemos que o projeto é meritório, portanto, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7.79, de 2019, no primeiro turno, na forma do substituto número 1 da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 14, de 2023, primeiro turno. Asegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como aos seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB. Autor, deputado grego da Fundação. Baixada em Diligência, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, é redistribuída a proposição. Deputado Carlos Henrique, nosso encontro, eu avoco a relatoria. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei 14, de 2023, assegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como aos seus responsáveis à aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB-MG. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na sua forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou por sua aprovação com a emenda número 1 que apresentou. Ainda em análise de mérito, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização também opinou por sua aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi anexada a proposição, os termos do parágrafo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei 132 de 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Agora vem a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, sexto do Regimento Interno. Caramba! Proposição em tela pretende assegurar o direito de preferência das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e das pessoas idosas no sorteio para aquisição de moradias de programas habitacionais da Companhia de Habitação de Minas Gerais Coab. Em linhas gerais, a proposição estabelece percentual mínimo de vagas em unidades habitacionais, reserva de vagas no pavimento térreo para pessoas com deficiência com mobilidade reduzida ou para idosos e a implementação de dispositivos e adaptações que promovam acessibilidade nas edificações multifamiliares. A proposição anexa, por sua vez, tem um escopo menor e visa, tão somente, assegurar a preferência de pessoas com deficiência e de idosos nos sorteios de apartamentos térreos construídos pela Coab. No que tange a análise desta comissão, destacamos o seguinte. No decorrer das pesquisas deste relator sobre programas governamentais em andamento sobre o tema, deparamos-nos com a Lei 17.248, de 2007, que também dispõe sobre a preferência para pessoas com deficiência na aquisição de habitacionais populares. Tal lei estadual, porém, já traz a reserva de 12% das unidades para as pessoas com deficiência e dispõe que, caso o número de pessoas com deficiência inscritas não alcance o limite previsto, as unidades habitacionais e excedentes serão destinadas preferencialmente a pessoas com 60 anos ou mais. Desse modo, diante de possível antitonomia, baixamos o projeto em inteligência à Coab para entendermos o cumprimento da atual lei, bem como os impactos do atual projeto. A companhia encaminhou duas notas técnicas que aprovam o projeto com ressalvas, as quais apresentamos a seguir. Inicialmente, sob a perspectiva do impacto financeiro orçamentário, objeto de análise desta comissão, a companhia asseverou a necessidade de se retirar dispositivos sob instalação de elevadores e sob acessibilidade e adaptação de pisos nos terros. Conforme Notatec, trata-se de um ponto de atenção que impacta e, inclusive, inviabiliza a concepção de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda, o que causa bastante preocupação, análise com a qual concordamos. A nota técnica sugere ainda a alteração da redação dos artigos 4º e 5º, que pode dar a entender que a destinação desses imóveis é exclusiva e incondicionada ao mencionado público. Conforme observa, a política é preferencial e condicionada tanto ao percentual legal previsto quanto à observança dos demais requisitos e critérios de ordenamento e seleção de financiamento. Sobre essas condições, a nota recomendou a inclusão no PL do dispositivo expresso no sentido de que, para habilitar-se a preferência prevista no artigo 1º, a pessoa com deficiência com mobilidade reduzida, a pessoa idosa ou membro familiar responsável e titular do futuro financiamento deve cadastrar e atender aos requisitos e critérios de seleção de ordenamento dos programas habitacionais vigentes. Em relação às questões que restaram, antinômicas, diante da existência da lei sobre o tema, a Coab explicou que já tende a referida norma estadual que determina o percentual de 12% para deficiência e ou mobilidade reduzida, bem como a reserva de 3% para todos os idosos, conforme a lei federal 10.741.2003. Conforme a nota, porém, a demanda real é bastante firona aos percentuais legais. Nos últimos anos, apenas 176 de 32.075 habitações construídas, ou seja, 0,55% foram destinadas às famílias com integrantes de deficiência ou mobilidade reduzida. Assim, optamos pela apresentação do substitutivo número 1, exposto que visa compatibilizar o projeto com as normas já existentes, bem como solucionar as questões para impactar o financiamento. Em face do exposto, somo pela aprovação do projeto 14.3 na forma do substitutivo número 1. Sala de comissões, 28 de fevereiro de 2024. Em discussão, parecer. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Creco, da fundação. Primeiramente, quero cumprimentar todos e dizer para membros desta comissão, querido amigo deputado Tito Torres, deputado João Magalhães, deputado Cássio Soares, presidente José Guilherme, deputado Dorgal Andrada e querida amiga deputada Lohana, pela sensibilidade desta comissão que representa na sua grandeza a sensibilidade desta casa. Importante demais essa reserva preferencial para pessoas com deficiência e idosos, em especial em relação às unidades habitacionais localizadas em pisiotérreo, tendo em vista que nos pisos inferiores essas pessoas com mobilidade têm maior acessibilidade. Importante dizer que as pessoas com deficiência e os idosos enfrentam várias dificuldades no seu dia a dia, não apenas em função de suas limitações físicas ou intelectuais, mas também por essas barreiras de acessibilidade. Agradeço muito, conto com a sensibilidade dos membros para que essa proposta seja aprovada por esta tão importante e respeitada comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Grego. Deputado Grego, parabéns de vossa excelência por esse projeto de suma importância. Nós que fazemos a defesa das pessoas com deficiência, doentes aros, sabemos da grande dificuldade que eles têm. Primeiro, de uma reserva técnica e, segundo, de ser no primeiro andar, no andar térreo, para que não tenha escada que ele possa assumir. E quero, aos caros colegas, fazer aqui um comentário. Amanhã é dia 29 de fevereiro, é o dia mundial dos doentes raros. É um dia raro, que é dia 29 de fevereiro. E, no sábado passado, a Federação Mineira de Futebol fez um evento que chama-se Raros em Campo. E quero agradecer muito a diretoria do Clube Atlético Mineiro, a diretoria do América Futebol Clube, na pessoa do presidente Sérgio Coelho e na pessoa do nosso querido colega deputado Alencar da Silveira. Esse evento, ele foi proporcionado uma grandeza enorme. Os jogadores, tanto de Atlético quanto de América, ao invés de entrar em campo com o seu nome, exemplo, o Hulk, ele não entrou com o nome dele na camiseta de jogo, ele entrou com o nome de uma doença rara. Todos os atletas entraram com o nome de uma doença rara. Então, foi uma visibilidade espetacular. O jogo foi transmitido para o Brasil inteiro pela Esporte TV. Nós recebemos mensagem do mundo inteiro, foi fantástico. E teve ainda, para a minha alegria, uma foto muito simbólica que rodou o mundo e que está aí, que será grafitada na arena do Clube Atlético Mineiro, que é a foto do Hulk com a Mariazinha, estou emocionado, que é minha neta, num momento muito especial em que a Maria abraça o Hulk, ele fica emocionado, chora, e abraça e acolhe a Mariazinha. Essa imagem rodou o mundo e é um grande momento de dar visibilidade para todos os raros. Uma luta enorme das doenças raras, que no Brasil é tratada com muita dificuldade, mas de coração agradecer a diretoria do Atlético, a diretoria do América, a Federação do Futebol e aos atletas que engajaram nessa ideia, aceitaram colocar o nome de uma doença rara na sua camisa de futebol para que nós pudéssemos mostrar, não só para o Brasil, não só para as Minas Gerais, para o mundo inteiro, esse trabalho e esse momento especial. Muito grato, muito grato mesmo pelo que foi, o que ocorreu no Estado de Independência nesse sábado. Muito obrigado. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto 426-2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que se especifica e dá providências. Autor, deputado Raul Belen. Relator, deputado Leonido Bolsas. Ele não se encontra. Determina a relatoria para o deputado Dorgal de Andrade. Com a palavra, deputado Dorgal. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 426-2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Raul Belen, projeto de lei e análise autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que se especifica e dá outras providências. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 por ela apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão para dele receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e os 7 do regimento interno. Fundamentação, a proposição e a análise tem o objetivo de autorizar a alienação onerosa de um imóvel situado no município de Uberlândia entre outras obrigações. Estabelece o prazo de até 180 dias após o pagamento para que seja desocupado e entregue um novo proprietário. A intenção é que os recursos oferidos com alienação sejam aplicados na forma da unidade do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. De acordo com o autor do projeto, o imóvel a ser alienado é atingido, é antigo e demanda valores elevados para ser reformado. Além disso, localize-se apenas a 2 km da sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, da forma que não há necessidade de se manterem duas unidades tão próximas. Em contrapartida, a corporação necessita construir algumas estruturas nas quais tem a possibilidade de ampliar projetos sociais já existentes. Ademais, a sede do batalhão é antiga e precisa ser reformada. A Comissão de Constituição e Justiça baixou a proposição de licença para a Secretaria de Estado de Governo, o SEGOV, informar sobre a situação do imóvel que se pretende alienar e se sob possíveis impedimentos à operação pretendida. A Secretaria de Estado de Fazenda, a SEF, manifestou-se favoravelmente ao projeto, tendo em vista que o melhor aproveitamento do imóvel ocorreria com a sua alienação à aplicação dos recursos arrecadados e investimentos em outras estruturas do Corpo de Bombeiro Militar em Uberlândia. Mas propôs a ter ações da proposição para adequá-la ao padrão adotado pelo Poder Executivo nesses casos e para possibilitar o melhor aproveitamento do ativo. Assim, a Comissão não vislumbrou, óbvio, se a tramitação da matéria e verificou-se que o imóvel pode ser alienado sem prejuízo para prestação de serviço público. No entanto, apresentou o Substitivo nº 1 para incorporar alterações sugeridas pela SEF, suprimir a previsão de prazo para desocupação de entrega do imóvel ao novo proprietário e suprimir a obrigatoriedade de que a receita oferida com a venda do imóvel seja utilizada para a reforma em unidades do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. A Comissão de Administração Pública considerou a proposição meritória, mas entendeu como oportuno apresentar o Substitivo nº 2 para retornar ao dispositivo que vincula a receita de capital decorrente da alienação do imóvel e melhorias em unidades no 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a essa comissão analisar, verificamos que o projeto de lei não cria despesas para o Estado. Ao contrário, pode levar à redução de despesas, uma vez que tem a finalidade de autorizar a alienação de um imóvel pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar, cujo custo de manutenção é elevado. Ademais, ao vincular a receita decorrente de alienação à proposta de reformas do 5º Batalhão da Corporação, a proposta garante recursos para a conservação do patrimônio de Minas Gerais, sem comprometer demais receitas públicas. A mencionada vinculação para a realização de reformas obedece o disposto no artigo 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento artigo 45 da LRF, que estabelece a priorização das despesas e conservação do patrimônio público em detrimento de novos projetos. Por fim, cabe mencionar que os recursos só poderão ser utilizados quando houver previsão na Lei Orçamentária Anual ou em lei que autorize a abertura de créditos adicionais. Os substitutivos nº 1 e 2 tampouco geram despesa para o erário, pois eles aprimoram o projeto de lei mantendo a autorização para a alienação do imóvel, mas alterando as condições para a sua realização. Nesse contexto, opinamos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública por considerarmos salutar para as finanças do Estado a vinculação da receita decorrente da alienação do imóvel a reformas de benfeitorias a serem realizadas nas unidades do 5º Batalhão de Bombeiro Militar. Conclusão. Em face exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 426 de 2023 na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2023. Obrigado, deputado Dorgal. Em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. As deputadas, os deputados que eu aprovam, permaneço como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei nº 1.371 de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 2.570, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. Autores, deputado Alojana e deputado Cásso Ares. Relator, deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. O projeto de lei empígrafo de autoria do deputado Lohana e do deputado Cássio Soares tem por objetivo alterar a lei nº 2.570, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Condição de Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva nº 1 que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação e Ciência e Ecologia, que, em análise de mérito, em análise de mérito, opinou por sua aprovação com a emenda nº 1 ao substitutivo nº 1. Venha agora ao projeto desta comissão para receber e parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.371, de 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, parecer. Palavra, presidente. Com a palavra, deputado Alohana. Presidente, eu queria agradecer ao deputado João Magalhães. Queria começar essa fala falando sobre como esse é o projeto mais importante da minha história enquanto deputada, assinado junto com o deputado Cássio. E talvez o motivo de eu ter me candidatado a deputada estadual. Eu venho da luta do movimento estudantil. Foi o movimento estudantil que me colocou como vereadora em Divinópolis e foi o movimento estudantil que me ajudou a chegar enquanto deputada aqui na Assembleia de Minas. E quando a gente está falando de movimento estudantil em Minas Gerais, presidente, a gente está falando de uma realidade que é absurdamente desigual. É uma realidade que a gente não pode entender como aceitável. Todos que se formaram em universidades federais e que estão aqui nessa sala hoje, e eu sou uma dessas pessoas, sabem que as universidades federais do nosso Estado são muitíssimo bem equipadas do ponto de vista da permanência estudantil. Os Centros Federais de Educação Tecnológica, o Cefete, os Institutos Federais, os IFES, todos são muito bem equipados. E eles são equipados a partir da política mais básica de permanência, que é o restaurante universitário. Porque a gente tem políticas mais avançadas. A gente pode falar da luta por moradia estudantil, a gente pode falar da luta por creches para as mães universitárias, mas até eu, que estou em todas essas lutas, reconheço que são passos muito mais avançados e que sequer as universidades federais, que são os nossos modelos de excelência, atingiram como um todo. Mas quando a gente está falando do restaurante, a gente está falando da política mais básica, da política primária de permanência universitária. E aí a gente tem uma situação que é a UENG. A Universidade do Estado de Minas Gerais, que é uma universidade extremamente capilarizada, territorializada, uma universidade que tem 20 unidades em 19 municípios diferentes e que transformou os nossos interiores. A verdade é essa. Quando a gente consegue a estadualização das diversas fundações, universidades privadas que a gente tinha e soma todas elas ao corpo da Universidade do Estado de Minas Gerais, a gente promove uma transformação profunda na educação pública do nosso Estado. E a gente precisa ser justo com os governadores do passado que tomaram essas decisões e os deputados que se articularam lá atrás para conseguir fazer tudo isso. Nesse contexto de uma universidade capilarizada, de uma universidade territorializada, de uma universidade que está muito presente no interior, a gente também está falando de universidades que estão, de unidades que estão em territórios pobres, em territórios carentes, em territórios onde, de fato, o diploma superior é transformador na vida dessas pessoas. E a gente também está falando de um país que, segundo a análise da OCDE, é o país com o menor número de pessoas formadas no ensino superior da América Latina. O Brasil tem 23% do seu povo com diploma de curso superior. A gente perde para a Colômbia, que tem 30%, a gente perde para a Argentina, que tem 40%, a gente perde para vários, na verdade, todos os países da América Latina. E a média dos países desenvolvidos é de 44% da população com diploma de curso superior. Então, a gente tem uma coisa colocada, uma situação colocada sobre a importância de permitir o avanço da população brasileira na conquista desse diploma, que é um diploma divisor de águas. Quer dizer que você vai se formar bacharel e você vai ficar milionário no ano seguinte? Quem me dera. Não é isso. Mas é um diploma transformador, é um diploma que abre portas para os melhores concursos públicos, é um diploma que abre portas para boas colocações em grandes empresas, é um diploma que abre portas para a mobilidade. Então, a gente tem aí uma perspectiva enquanto um estado tão importante da federação de atuar para facilitar a permanência dos nossos estudantes nessa formatura. Eu estou fazendo todo esse contexto porque isso é importante. A gente tem um contexto hoje em que a gente escuta dos alunos da UENG que se formam e eu sempre vou nas formaturas, eles sempre me convidam, que é assim, nossa, eu vivi situações que ou eu ia para a aula e eu comia, ou eu ia para a aula e eu jantava, ou eu ia para a aula ou eu comprava um salgado, porque não tinha dinheiro nem para comprar um almoço de 14, de 15 reais no restaurante que tinha perto. Isso é muito sério. A gente não pode naturalizar tudo isso. E um gargalo de desperdício de dinheiro, e a nossa reitora Lavínia pode falar sobre isso com muita propriedade, é a evasão. E o principal motivo da evasão, já medido em pesquisas, é a dificuldade de permanência. Então, a gente vai, a gente gasta dois, três anos com aquele aluno, o aluno acessa o ensino superior, entra em medicina, em passos, entra no curso na licenciatura, em Divinópolis, entra em Tuiutaba, entra em Frutal, entra em Cláudio, a gente abriu o curso de direito em Cláudio, que conquista imensa. E aí ele fica dois anos e meio, três anos, a gente gastando com esse aluno, a gente investindo nesse aluno, esse aluno sai porque não dá conta de permanecer na universidade com dignidade até a formatura. Olha que ralo de dinheiro indo embora, que desperdício de dinheiro. Então, a gente teve uma articulação muito grande, e é preciso dizer aqui, da participação importantíssima da Comissão de Educação, que eu quero agradecer na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, nas nossas audiências e debates que a gente fez no ano passado sobre permanência estudantil. Uma das consequências desse debate foi uma visita técnica à CEPLAG, à nossa secretária de Planejamento, a Luísa Barreto, em que várias solicitações foram feitas, e uma delas envolvendo a carreira dos docentes da UENG, que é algo que a gente precisa avançar, dos técnicos, que é algo que a gente precisa avançar, mas uma das solicitações que foram feitas foi sobre o restaurante universitário. O deputado Castro estava presente também, dando força para essa reunião, e a gente conseguiu da secretária Luísa Barreto o compromisso com o restaurante universitário, pelo menos nas nossas três principais unidades, as que têm mais alunos, que são Passos, Divinópolis, Ito e Utaba. Então, a partir daí, no mesmo dia, a gente protocolou esse projeto de lei para ter um respaldo jurídico, porque como a gente vai pedir que o governo faça um restaurante universitário se a própria lei de permanência estudantil do Estado não reconhece o restaurante como política de permanência. Então, esse projeto de lei, ele é muito simples, ele está colocando na lei de permanência duas palavras, restaurante universitário, como modalidade para permanência estudantil, porque antes a gente só tinha o auxílio pecuniário, o auxílio em dinheiro previsto. A bolsa é importante, mas a bolsa que a UENG provê para os seus alunos, o valor máximo é 315 reais, ela começa em 125 e o valor máximo é 315. Então, assim, tem cidades em que a menor bolsa não paga uma cesta básica. A gente está numa situação muito séria em que o RU pode mitigar tudo isso. Então, esse projeto de lei é para dar um respaldo jurídico para esse movimento, a perspectiva é que a gente faça a construção desses restaurantes com emendas parlamentares nas três principais unidades. Eu já destinei para Divinópolis 1 milhão e 300 mil reais da minha emenda impositiva para fazer a construção. Sei que o deputado Castro está nesse movimento em passos também, onde a gente tem uma estrutura básica. Queremos atender o Tuiutaba. E o mais importante, presidente, é que depois disso a gente abre uma porta para que essa discussão comece a existir. Aí Frutal tem que ir à luta, aí Leopoldina tem que ir à luta, aí a gente precisa de Carangola ir à luta e todas essas unidades estão em luta, mas são muitas lutas. Então, pelo menos a gente abriu a porta para que essa discussão tenha um pouco mais de robustez não pareça um sonho impossível. Quando a gente vê Divinópolis com o restaurante funcionando, Frutal vai saber que é possível e Frutal vai conseguir fazer essa luta com mais esperança, com mais força, com mais conquistas. Então, eu queria dizer a todos e todas vocês sobre a importância do trabalho dessa casa. A gente ter conseguido aprovar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, estarmos aqui hoje na fiscalização financeira e orçamentária e a gente ter aprovado na Comissão de Educação. isso tudo foi possível, primeiro, pelo ciclo de debates e a mobilização permanente que a Comissão de Educação sob liderança da deputada Beatriz faz, pela disposição do deputado Cássio de se somar esse processo como alguém que é parceiro da UENG de Passos e também pela participação, o engajamento e o apoio à pauta. E eu quero agradecer de público à secretária de Planejamento que a Luísa Barreto deu para esse assunto, ao secretário de Educação, o secretário Igor que também se mostrou sensível, se mostrou disposto e a nossa reitora Lavínia que, com muita alegria, acolheu tudo isso e falou da sua disposição de começar a implementar essa política. Eu quero que a minha passagem aqui nessa casa como deputada estadual deixe como marca uma vida melhor para os nossos estudantes universitários que estão buscando contribuir com o desenvolvimento econômico desse Estado, com o nosso desenvolvimento científico, com o nosso desenvolvimento enquanto povo. A educação é um pilar central para a autonomia de uma nação e para a autonomia de um Estado. Então, esse fortalecimento que a gente está fazendo aqui hoje e os votos dos senhores deputados aqui hoje, ele pode ser mesmo um divisor de águas numa política que é muito nova. A Política Nacional de Permanência Estudantil tem 24 anos, ela é do ano 2000 e a gente está aqui enquanto Minas Gerais fazendo com que a Política Estadual de Permanência Estudantil dê um salto que eu acho que a gente só vai ter noção do tamanho dele daqui a uns anos. Quando a gente tiver em formaturas da OENG nas cidades em que a gente frequenta e a gente ouvir dos estudantes que eles não precisam mais escolher entre comer ou ir para a aula. Então, eu peço o voto favorável dos senhores com a alegria de dizer que eu acho que hoje é o dia mais importante desde que eu acessei, para mim, desde que eu acessei a Assembleia de Minas. Obrigada. Deputado Lohana, parabéns, parabéns pela sua explanação sobre o assunto, a sua força, a sua garra sobre isso. Parabéns, parabéns pelo projeto, parabéns, deputado Cássio Soares. Quer fazer uso da palavra, deputado? Está bom. Gostaria só... Sim, deputado Orgal, deputado Orgal. Senhor presidente, eu gostaria de ser muito breve para parabenizar a deputada Lohana, o deputado Cássio por essa iniciativa. São iniciativas como esta que ajudam a moldar as políticas públicas do Estado e, muitas vezes, o Estado, às vezes, não enxerga o que está faltando. Ele não enxerga, às vezes, talvez para o Estado seja um detalhe diante da grandeza do que o Estado precisa executar durante toda a sua gestão. E fico muito feliz de que a Luísa Barreto, o Igor, os secretários tenham recebido essa ideia e tenham colocado esforços para, dizendo que, se aprovada essa lei, vão conseguir ajudar no planejamento da execução, pelo menos nessas três maiores cidades, no sentido da quantidade de alunos. Espero que se estenda às demais cidades, que a gente consiga chegar às 19 cidades, se não me engano, nas 20 unidades. E parabéns, Lohana, você chegou a esta casa com objetivo, com uma luta, e está conseguindo colocá-la em prática e executar. Isso é muito bonito de se ver. E parabéns, Cássio, também por assinar, por aderir ao projeto, e ficamos muito felizes, nós, como parlamentares, de, através dessa casa, por iniciativas de alguns deputados ou deputadas, a gente consiga fazer diferença na vida das pessoas. Parabéns, Lohana. Obrigado, deputado. Com a palavra... Presidente. O deputado Cássio pediu, eu posso... Por favor. Claro. Meu líder. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente, deputado Zé Guilherme, muito obrigado, deputado Grego, já já nós também teremos o prazer de ouvi-lo. E, de igual modo, eu quero pedir a colaboração dos colegas parlamentares aqui para aprovação desse parecer tão bem elaborado pelo deputado João Magalhães, amigo, líder nosso aqui na casa. E, de igual modo, eu quero fazer as palavras da deputada Lohana, as minhas palavras da importância desse projeto e, muito mais, da implementação do que diz o projeto, que é a nossa missão aqui, fazer essa interlocução entre a nossa sociedade, entre o governo do Estado. E nós temos hoje, em Minas Gerais, duas universidades estaduais de extrema relevância e que estão engatinhando. Ainda que tenham um tempo maior de existência, nós não tivemos, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, um investimento adequado dentro do que as universidades estaduais de Minas Gerais, tanto a UENG quanto a Unimontes, mereciam ao longo desse tempo. Mas nós estamos aqui engajados de dar à comunidade universitária, tanto da UENG quanto a Unimontes, a valorização que ela merece. Não só apenas na questão da assistência estudantil. Nós estamos dando um passo importantíssimo para que isso seja implementado. Já com o cronograma estabelecido nas articulações que fizemos, eu, deputado Lohana, junto à reitora Lavínia, junto à secretária de Planejamento, Luísa Barreto, junto ao secretário Igor e também com a participação do secretário de governo, Gustavo Aladares, para que tenhamos um cronograma definido de implementação. Não apenas ficarmos no planejamento, e nós teremos já no segundo semestre a implementação do restaurante universitário, conforme estabelecido pela UENG, na unidade de Passos, que é a maior unidade da UENG de todo o Estado. Significa aproximadamente 25% de toda a UENG que nós temos no Estado de Minas Gerais. Depois, no início do ano que vem, nós teremos a implementação de Divinópolis e Frutal também. O deputado Tito Torres já me indagou aqui se João Molevade estará dentro, e é óbvio que nós vamos levar essa condição para que todas as unidades da UENG do Estado tenham esse serviço, essa assistência prestada a todos os alunos e alunas e à comunidade universitária local. Então, esse é o nosso papel, e muito mais do que a assistência estudantil, nós temos outros tantos desafios também, que é a questão dos concursos públicos serem realizados para a substituição dos contratos administrativos de docentes. Nós temos todo o final de ano, toda a virada de ano, uma incerteza e uma insegurança muito grande dentre a comunidade universitária e a comunidade acadêmica da continuidade ou não dos projetos de extensão, da continuidade daquele programa que foi iniciado no ano passado pelo professor que estava ministrando a disciplina, e que o concurso público vai trazer uma estabilidade, uma continuidade dentro dessa condição. E, além disso tudo, nós temos também os investimentos em infraestrutura que são necessários e importantes. A unidade de passos está recebendo quase 11 milhões de reais em obras de reforma que já estão acontecendo. Nos próximos dias, nós teremos a inauguração da primeira etapa, dando condições para que os alunos, professores, comunidade acadêmica tenham condições mínimas, básicas, adequadas e eficientes de um ensino universitário forte. É assim que nós vamos ter Minas Gerais, tendo uma justiça social com formação de jovens, adultos, de pessoas que vão dar contribuição para o nosso Estado. Se me permitam uma comparação breve, o Estado de São Paulo, nosso vizinho, investiu em uma universidade estadual forte há décadas atrás. Lá existe USP, Unicamp, Unesp, três universidades que são referências nacionais de qualidade no ensino superior. E não é à toa que o Estado de São Paulo, hoje, onde existem unidades dessas três universidades, no interior, polo desenvolvimento de excelência aconteceu no seu entorno. E Minas Gerais não pode ficar para trás. Nós estamos ainda engatinhando, mas prontos para ficarmos de pé, andarmos e avançarmos na assistência estudantil, no ensino público e de qualidade dentro das nossas universidades estaduais. Obrigado, deputado Cássio. E, deputado Cássio, parabenizando também pelo projeto. E tenho certeza absoluta que o grande pilar para se construir um futuro é através da educação. Nós não temos outro caminho. Através da educação que nós construiremos uma Minas Gerais e um Brasil diferente. Com a palavra, o deputado Grego da Fundação. Obrigado, presidente. Quero fazer das minhas palavras as palavras de todos que já se pronunciaram aqui. Lohana, deputado Cássio, deputado Dorgal. E faz coro a essa preocupação também do deputado Tio Torres. Não é, Tito? É muito importante esse passo. Eu acho que esse passo é um marco. Porque, como disse a Lohana, abre uma perspectiva, abre uma porta de diálogo para que isso seja implementado nas demais unidades do Estado de Minas Gerais. Na Zona da Mata, nós temos a unidade da UENG em UBÁ, temos a unidade da UENG em Carangola, temos a unidade da UENG em Leopoldina. E eu, como residente nessa região, posso aqui afirmar a diferença que a UENG faz nestas cidades e em toda a região, tendo em vista o volume enorme de alunos que migram das cidades circunvizinhas para estudar na UENG nessas três unidades. Quero também aproveitar para agradecer aqui ao governo federal pela doação de um imóvel na cidade de Leopoldina para a instalação das novas unidades da UENG em Leopoldina. Isso será possível graças à doação deste imóvel. Hoje, a UENG em Leopoldina, ela ocupa um espaço compartilhado com uma escola municipal. Então, é um sonho da comunidade acadêmica que cumprimento o diretor Rodrigo de Leopoldina, diretora Silvia Dias de Carangola, diretor Marco Antônio de UBA, pelo excelente trabalho. Parabéns mais uma vez. E é a demonstração concreta, Lohana, desta casa, que é a casa do povo mineiro, de como nós temos uma preocupação, não com a educação do ponto de vista apenas macro, mas pegando aquilo que é essencial. O RU, ele está falando de alimento, está falando do básico, está falando da política mais sedimentar. E isso que você mencionou aqui, Lohana, ou ir para a aula ou comer. Eu sou de família muito pobre, eu sou filho de uma auxiliar de serviços da educação, sou filho de uma merendeira escolar, órfão de pai aos 13 anos. Então, eu sei, eu vivi na pele isso daí, para eu frequentar uma universidade, para eu me formar, porque a minha mãe não tinha opção. Quanto ganha hoje uma auxiliar de serviço da educação? Quanto ganha uma servente escolar? Salário mínimo, R$ 1.500, um pouco mais, R$ 1.800. Quanto que é em torno disso? Aí vem um quinquênio, vem isso, mas não é muito além disso. Como ela poderia, além do afeto, do amor, e de um exemplo de vida digno, se aposentar pela Prefeitura Municipal de Muriaia como servente escolar, poderia oferecer um plus para a gente além disso. Então, o RU, ele é tão importante ou mais importante do que o conteúdo apresentado pela própria universidade. Então, parabéns, Cássio, parabéns, Lohana, e eu tenho, saio daqui assim, emocionado, porque eu tenho certeza que esta comissão, que representa os 77 deputados, aqui ela é a voz de todos em prol desse projeto, que ele consiga contagiar, sensibilizar o governo como um todo, para que a gente numa rapidez, numa celeridade, avance um RU para todas as demais unidades de UENG, espalhadas por Minas Gerais. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, deputado Greco. Em certa discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1514-2023, primeiro turno, altera o primeiro, o artigo primeiro e seu parágrafo único da lei 18797-31-03-2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde do Estado. Autor, deputado Lucas Lasmar, relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei epígrafe de autoria do deputado Lucas Lasmar visa alterar o artigo primeiro do parágrafo único da lei 18797-31-03-2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no Estado. A proposição foi examinada preliminamente na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou em seguida o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2. vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade do artigo 188 combinado com o artigo 102 e 7 do regimento interno. A Comissão de Constituição e Justiça destacou que a medida proposta está de acordo com as normas federais e permite que outros dispositivos de segurança possam ser utilizados caso o meio previsto atualmente se torne ultrapassado, uma vez que a tecnologia está em constante avanço. No entanto, apresentou o substitutivo número 1 para esse texto, em vez de remeter observância à norma técnica hoje em vigor, NR32. Faça referência à legislação pertinente com vista observar o caráter perenho das leis. Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde afirmou que as seringas de agulha retrátil não são o único modelo de seringa com dispositivo de segurança. Há no mercado outros modelos de seringa com dispositivos que ofereçam proteção, segurança, tanto no seu manuseio quanto na coleta de lixa especial. Apresentou o substitutivo número 2 com o qual concordamos para aperfeiçoar o texto apresentado na Comissão anterior. Retornou com o termo seringas e agulhas com dispositivos de segurança, pois o termo perunco cortante é mais amplo e excetuou a obrigatoriedade de utilização de seringas e agulhas com dispositivo de segurança no caso de procedimento e aplicação das vacinas. No que concerne a competência desta comissão, a proposição em exame não traça repercussão financeira para o Estado, tende até mesmo a gerar economia para o erário, uma vez que viabiliza o aumento das possibilidades de escolha dos equipamentos utilizados. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1514-2023 em primeiro turno na forma do substitutivo 2 da comissão da comissão de saúde. Em discussão, aparecer. Presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Gostaria de agradecer ao deputado Zé Guilherme por já pautar esse projeto tão importante. Eu tenho defendido na comissão de saúde e também em plenário a importância de aprovar o projeto 1514, que a gente altera e moderniza a legislação sobre a utilização de seringas, retrátios, que traz proteção para os profissionais de saúde e usuários. A forma como a lei anterior estava, ela estava direcionando apenas para um pequeno item, que é a seringa, que é a mais cara, sendo que nós temos outros itens que têm a mesma utilização e são os mais baratos. E o fato mais importante que a gente tem que destacar aqui, que nunca foi exigido a utilização dessa lei da seringa específica. e, infelizmente, a Secretaria de Estado aplicou essa lei na última licitação, um impacto financeiro de 60 milhões de reais a mais anuais. E a gente quer realmente que o governo economize 60 milhões de reais anuais com essa lei e beneficiar não só o Estado, os cofres públicos, mas também todos os profissionais e utilizar esse recurso para o combate à dengue, a construção de PSFs ou outras melhorias. Então, eu vejo que essa legislação que está vigente hoje está atrasada, prejudicando os cofres públicos e sem benefício algum para o Estado. Sendo que a legislação que nós estamos propondo aqui sempre foi utilizada pela Secretaria, que eram as seringas que traziam proteção a todos os profissionais, mas a mais barata e também eficiente como a legislação anterior. Então, gostaria de pedir a atenção dos líderes da Casa para a gente aprovar o mais rápido possível e pedir que seja feita uma nova licitação para o Estado e que o Fábio utilize esse recurso para outras ações. Então, muito obrigado e lembrando que isso é sempre para a gente valorizar ainda mais a saúde pública do Estado. Obrigado, deputado Lucas. Encerro essa discussão em votação, o parecer. Os deputados, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de promoção da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana. Requerimento 3.875-2023. Senador do Senhor, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada que sobrescreve requer vossa excelência nos termos do artigo 109, artigo 233.12 do Regimento Interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda de Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte pedindo informações acerca dos valores repassados ao município de Divinópolis a título de CMS esportivo. No último quinquênio, discriminando-se os projetos programados que foram pontuados. em votação, requerimento. Os deputados, os deputados, que eu aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Lohana, 7.289-2024. Excelentíssimo, Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as deputadas, os deputados, quem sobrescreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 233.12 do Regimento Interno seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda de Belo Horizonte o pedido de informações sobre medidas adotadas pela Secretaria de Fazenda do Estado, nome Minas Gerais, para dar cumprimento ao Decreto Estadual 48.735, de 26 de dezembro de 2023. O mencionado decreto dispõe sobre a remissão de créditos tributários relativos ao ICMS, inclusive suas multas e juros decorrentes do encerramento e diferenciamento do ICMS nas operações com sucata a para resíduo ou fragmento promovidas por cooperativas e associações de catadores na hipótese que especificam. Desde a publicação do Converência MS número 99, 4 de agosto de 2023, as cooperativas e associações de catadores têm aguardado a emissão de suas certidões negativas de débito, o que vem gerando inúmeros prejuízos financeiros aos catadores em situação tem causado preocupação e impacto significativo nas atividades dessa entidade e aos catadores envolvidos comprometendo-nos com a sua capacidade de atuação e sustentabilidade a se indagas. Qual é o status, qual é o processo de emissão das certidões negativas de débito para as cooperativas e associações de catadores conforme previsto no governo ICMS 99 de 4 de agosto de 23? Quais são os prazos estimados para regularização e emissão das certidões negativas do débito mencionado? Qual é o motivo específico para a demora da expedição de certidões negativas de débito para as cooperativas e associações de catadores conforme previsto no convênio ICMS 994-823? Quais as medidas têm sido adotadas pela Secretaria de Fazenda do Estado para agilizar e desburocratizar o procedimento de emissão de certidões negativas mencionadas? Em votação o requerimento. As deputadas, os deputados, que eu permaneço como se encontram. Está aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado.